Essa dói Sei que é clichê Falar de amor em versos e canções Mas sei que melodias doces Tocam os corações Até de quem deixou de acreditar no amor As horas passam O tempo já não joga mais ao mundo E a chuva até parece lágrimas de dor Meu violão me chama pra compor de novo Vou me confessar pro meu caderno agora Ele sabe tudo dessa nossa história Sabe tudo dessa história de amor Eu vou sofrer de novo Vou me trancar num quarto e chorar sozinho Vou me lembrar do quanto me negou o carinho O quanto me fez mal Você não tem noção Você não tem noção Eu vou sofrer de novo Vou me entregar de vez a essa solidão Sem importar se um dia vai voltar ou não Um dia eu te tiro da minha canção Eu vou sofrer de novo 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 Vou me trancar num quarto e chorar sozinho Vou me lembrar do quanto me negou o carinho O quanto me fez mal Você não tem noção Eu vou sofrer de novo Eu vou sofrer de novo Vou me entregar de vez a essa solidão Sem importar se um dia vai voltar ou não Um dia eu te tiro da minha canção Da minha canção Eu vou sofrer de novo Eu vou sofrer de novo Eita! Todo amor demais!